Bom dia pioneiros, bem vindos a mais um dia nesse planeta alienígena. Hoje eu vou lhe mostrar como alimentar 109 geradores a carvão usando apenas uma mina de carvão. Mas primeiro esse dia está um pouco enevoado, vamos usar o console. Então comandozinho aqui, rfog que é uma flag e vamos acertar o fog para zero, sem nevoeiro. Ótimo, então como é que a gente alimenta 109 geradores com apenas uma mina de carvão? Vocês sabem que normalmente a gente só consegue alimentar no máximo 52 e eu vou alimentar mais que o dobro disso. E aqui está meu setup, 109 geradores de energia movidos a carvão, pode contar. E para mostrar a grandiosidade disso eu vou usar um addon de voo. Eu normalmente não uso, vocês vêem até na edição de vídeo eu vou mostrar montando algumas coisas aqui, eu vou estar usando, mas eu não aconselho muito, porque deixa a exploração fácil demais. Eu estou aqui usando um addon de voo. Então podem contar aqui comigo, 109 geradores de carvão. Ficou um pouco bagunçado só as boias, aqui as bombas d'água na boia, porque não tinha muito espaço. Mas para conseguir alimentar essa quantidade toda de geradores, eu precisei usar uma receita alternativa de carvão compactado. O carvão compactado, ele demora muito mais a queimar. Você sabe que um gerador movido a carvão, ele queima um carvão a cada 4 segundos. Ou seja, ele leva, ele consome 15 unidades de carvão por minuto. Já o carvão compactado, ele vai levar aí uns 8.4 segundos para queimar um carvão compactado. Então o consumo é menos da metade. Você vai ver ele consumindo em torno de uns 7 unidades por minuto. Certo? E como é que a gente faz carvão compactado? Vocês viram, é igual partes de enxofre e carvão. Eu pego 25 carvão, 25 enxofre e faço um carvão compactado aqui no assembler. Carvão compactado. Entra 25, 25 e sai 25. Certo? Para alimentar esses 32 assemblers. Na verdade, 32 vezes 25 vai dar 80, né? Mas é porque eu não queria deixar 31 assemblers fazendo 775. Ia faltar esses 5, então botei mais um ali. Então alimentando isso, eu tenho aqui um minuto de carvão puro. Certo? Que aí vai... É que ele arredonda na verdade. Mas se você for aqui colocar 780 e depois ele vai arredondar de novo. Já fiz umas 3 vezes isso. Não sei porque ele sempre está tentando arredondar para 163. Né? Está com overclock. Mas porque a gente não consegue dar overclock maior que esse? Por causa da esteira. A esteira MK5 só suporta até 780 unidades por minuto. Então não adianta estar produzindo 1000 se eu só vou conseguir transportar 780. Certo? Então aqui do outro lado eu tenho duas minas de enxofre. Uma impura e uma normal. Também com overclock. Uma dando 480. E a outra dando os restantes 300. Que é a impura, né? Meio com overclock dá pouco. Se fosse uma mina de enxofre puro só precisava de um. Então eu tenho esse setup aqui. Ah! Mas esses 32 assemblers vão gastar muita energia. Vão. Vão gastar. Mais aquelas minas com overclock. Vai gastar em torno de uns 500 megawatts. Né? Mais o ganho aqui compensa. Por que? Ah! Os 50 e poucos a mais. Vai me dar dois. Já descontando a. Aqui. As bombas d'água. Vai me dar uns 2500 megawatts. A mais. Né? Vai dar uns 3. Mil megawatts. Então na verdade. Ah! Na ponta do lápis. Eu fiz essas contas mais cedo. Ah! E vai me dar em torno de uns. 2.5 gigawatts. A mais de energia nesse setup aqui. Certo? Ah! Como eu vou mostrar depois na edição. Vocês viram que. Eu tenho aqui a proporção de. 3 para 8. Ou seja. 3 boias. 3 bombas d'água. Alimentam 8. Geradores a cavalo. 3 desses caras. Alimentam aqui. Porque esse aqui. Produz 120. M3 de água. E esse aqui. Consome 45. M3 de água. Então. Um. Desse cara aqui. Ele consegue. Suprir 2. E 2 terços do outro. Então. Se você fizer 3 vezes. Ah! 2 terços. Você vai ter 8. Né? 2 e 2 terços. Vezes 3. Vai dar 8. Vai dar 6 mais 2. Vai dar 8. Então. Eu estou sempre nessa proporção. E você vê que eu não conectei aqui. Não deixei conectado. Aqui para cá. Né? Porque não precisa. Mas. Porque eu estou usando. As. Mk. 1 aqui. Porque. O. Mk. 1. Ela tem. Uma vazão. Máxima. De. 300 metros cúbicos. Por. Minuto. E. 3 boys aqui. A 120. M3. Vai dar 360. Então. Passa um pouco. Da capacidade. Mk. 1. Então. Por isso. Que ficou. Legal. Esse setup. Agora. Com. A. Mk. 2. 3. A tubulação. Mk. Certo. Eu deixei alguns aqui. Com. Um padrão de cor diferente. Só para vocês. Notarem. Aqui. Que realmente são 8. E são circuitos separados. Então. Isso aqui é um circuito. Separado desses. Daqui. Então. São. Circuitos de 8 aqui. Né? Perfazendo. Total de. 109. Pode contar aí. No finalzinho aqui. Eu só preciso de duas bombas. Para esse 5 aqui. Que. Vai dar. A. 4. 2 terços. Vai dar 5. 1 terço. Na verdade. Geradores. Que duas. Pode alimentar. Na verdade. Isso aqui. O setup. Era mais ou menos assim. Antes. Né? Eu fazendo aqui. Isso aqui. Eu fiz tudo no modo. Criativo. Porque eu estou sem tempo. Para ter notado. Que eu estou muito parado. No tweet. E no. Youtube. Mas é total. Falta de tempo. Então. Saiu aqui. Tinha saído já. No. Build experimental. Saiu no. Build pré-release. No. Build experimental. Nem. Nem toquei. Esperei sair aqui. No pré-release. Certo. Então. Depois eu vou mostrar os detalhes. De como eu construí isso aqui tudo. As esteiras. Como é que eu fiz. A questão da alça aqui. Né? E como é que eu corto tubulação. Eu uso a junção. Para cortar tubulação. Eu uso essas junções aqui. Para cortar esses tubos. Onde eu quero. Então. Vamos ligar tudo. E ver se funciona. Se não funcionar. Vai ser o maior fiasco da minha vida. Não. Não. Maior. Eu já tive. Muito maior. Mas. Esse aqui vai ser um. Fiasco enorme. Mas. Eu acredito. Que vai ter tudo funcionar. Então. Isso aqui. É carvão compactado. Você vê. 8.4 segundos. Vai começar a produção. Minha produção. Estava em 3600 megawatts. Que era só de. Eu estava produzindo. Só com. Geothermal. Certo. Feito aquele ali. Eu peguei todos os 16 geotermais. Do mapa. E estava produzindo energia. Só com aquilo. De novo. Isso aqui. Já está começando a produzir. Está começando a sair fumaça. Vamos ver. Se de algum. Não sai fumaça. Mas. A princípio. Parece. Vai dar. Boa. É. Porque. Mesmo. Com. Asterimica 5. Ele vai ter que encher. Primeiro. Esses daqui. Até chegar lá. No fim. Então. Vai ser legal. Isso aqui. Ó. Que é a fumaça. Bem. No estilo. Abemos. Papa. Se bem. Que no Abemos. Papa. É fumaça branca. Fumaça preta. Que não temos. Carvão. Seguindo. Seu caminho. Ó. Chegou nessa. Ligou. Chegou naquela. Ligou. Eu deixei todas as esteiras. Essas de alimentação. Menorezinhas. Podia ser uma MK1. Mas. Deixei tudo. MK5. Mas. Ficou legal. Tentei deixar tudo. Muito. Alinhadinho. Mas. É muito difícil. Alinhar esses. Ainda. Ainda. Tá muito complicado. De. Deixar eles alinhados. Bonitinho. Ó. Muito legal. Curtiu. Viu. Curti muito. Esse. Adon. De voo. Difícil. Largar dele. Agora. Na verdade. Assim. Pra quem. Me acompanha. Já. Mais tempo. Eu. Eu. Até fiz. Um. Vídeo. Só sobre. Dois. Vídeos. Só sobre. Adon. Cheats. E tudo. Mas. Principalmente. Quem. Já. Me assistiu. No tweet. Sabe. Que. Eu. Eu. Não. Eu. Acha. Ninho. Acende. A luz. Correndo. Esses. Aqui. São. Os. Últimos. Eu. Tive. Que. Religar. Umas. Bombas. Que. Tinha. Esquecido. Desligado. Esse. Imposto. De energia. Nessa. Ligação. Vamos. Ver. Esses. Três. Últimos. Aqui. Acendeu. Falta. Dois. Só. Acendeu. Falta. Esse. Vai. Ser. O. Último. Bem. Minha. Frente. E. Acenderam. Aqui. Vão. Chegando. Chega. Pouquinhos. Primeiro. Depois. Vem. A. Zerg. De Carvão. Cara. Isso. É. Vamos. Ver. Como. Está. Produção. De Energia. Estava. 3.600. Antes. Agora. Está. 11.000. Minha. Capacidade. 11.775. Megawatt. Estou. Com. Quase. 12. Gigawatt. Abrir. Aquela. Imagem. Aérea. Na edição. Vou. Mostrar. Alguns. detalhes. Como. Fiz. Aqui. Mk5. Dividindo. Porque. Fiz. Desse. Jeito. Porque. Eu. Quis. Na verdade. Mas. Tem. Um. Carvão. O. Gerador. Carvão. Cada. Lado. Eles. Não. Alinham. Porque. Você vê. De um lado. Alimentação. De água. Do outro. Alimentação. De carvão. Então. Eles. Não. Alinham. Alimentação. Com. Outro. Problema. Dá. É. Que. A. Alimentação. Não. Consegue. Passar. Pelo. Separador. Também. Acontece. Coisa. Com. Junção. Cano. Se. Não. E. Estas. Junções. Aqui. Por, causa. De. Colisão. Das. Junções. Dos. Separadores. Eu Tive que. Arranjar. Desse. Eu. Vou mostrar. As. reas. Encher. As. Encher. As. do splitters e também do storage, seria essas caixas de estoque aqui, então deixo sempre aqui isso economiza bastante espaço, na verdade se você tentar colocar o póster em cima você não consegue, mas você sempre consegue puxar, porque eu não fico colocando póster, eu fico puxando a linha elétrica, então eu venho para cá e puxo, você consegue fazer isso em cima dos splitters também, economiza espaço pra caramba, simplesmente por causa da colisão eu não posso fazer tudo nesse andar, então eu coloco uma para cá, faço uma alça, de dois em dois, só esse último aqui vai ficar sobrando, então primeiro coloco essas alças, como chamam, de pipeline, e depois eu coloco os splitters, os separadores, eu geralmente jogo tudo em inglês mesmo, mas é costume, não é frescura minha, é porque eu estou jogando, até o satisfactory mesmo, eu jogo antes de ter a tradução em português, antes de ter saído a tradução em português, mas outros jogos também, então todos os jogos que eu joguei na minha vida, eu joguei, tirando o green fandango, eu joguei em inglês, tanto que aprendi a falar inglês, um pouco jogando, então tem essa, vocês me perdoem isso, aqui ó, nos options, o pessoal que joga muito com FPS, geralmente abre o máximo possível do campo de visão, então o pessoal geralmente aumenta o máximo com o campo de visão pequeno, porque como é que fica distorcido, né, um campo de visão grande, a distorção é muito grande, então para alinhar as coisas direitinho, eu só consigo fazer um campo de visão mais estreito, certo, e aqui a gente tem muita questão de alinhamento, eu gosto de deixar as coisas bem bonitinhas, esse aqui é um jogo, como eu sempre digo, satisfactory, é um jogo para engenheiros com solos, eu tenho muito toque, então, para mim é um jogo perfeito, o que é que a gente vai fazer? muita gente não sabe, mas a gente consegue deixar na vertical, e aqui que o bicho pega para alinhar, para alinhar pipe, essas tubulações é horrível, então, se ele não vier naturalmente aqui, vertical, se você botar uma parede atrás dele, ele fica vertical, então, mas em alguns casos ele fica, mesmo na vertical, e você pode girar ele aqui, é principalmente para fazer esse alinhamento aqui, que eu gosto de deixar, não é necessário deixar esse alinhamento dessa, essa alça aqui para quatro, certinho, mas eu gosto, então, aqui também, outro alinhamento, que ele vai, para deixar certinho, é meio complicado, ó, como ficou desalinhado, tinha que ter ficado um pouquinho mais para a direita, ficou desalinhado do resto, outra coisa que eu uso, essas emoções pouca gente, é para cortar a tubulação, por exemplo, eu queria que a tubulação só venha até aqui, e cortasse ela para puxar ela para outro canto, então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, ó, e corto e depois tiro, aí daqui eu consigo puxar do jeito que eu quiser, então, é só uma dica, que eu tenho usado muito para arrumar, tenho usado essa manha, muito para arrumar as bombas d'água, porque como aqui o rio é irregular, bem irregular, agora já ficou demais para a esquerda, tem que ser um pouquinho de nada para a direita, ok? aqui vai ficar de baixo, que apesar de minha tubulação aqui, essa linha de alimentação, não está em todo mundo, não está todo mundo conectado, eu gosto de deixar mais retinho, só aqui que eu não consegui muito, aqui eu tive que usar aquela manha para dar junção para cortar aqui, e para lá, e não está muito na altura, né? Você vê que todas as alturas ficaram diferentes, então ficou complicado, isso aqui eu também fiz desse jeito, eu coloquei, tinha uma junção aqui no meio, para ligar de lá para cá, para alinhar, esses dois tubos estão alinhados, não parece, mas estão, estão alinhadinho, e aqui, tinha uma junção aqui para juntar, porque está muito longe um do outro, não ia chegar, e aqui eu cortei, botando mais duas junções aqui e aqui, aí cortei aqui e aqui, para poder puxar, então fiz essa manha de usar a junção para cortar a tubulação, só isso para hoje, fui!